Oi, 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 lindonas! Tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é vídeo de resenha, é vídeo de dica de produto baratinho. Eu tenho certeza que vocês vão amar o vídeo, gente, sério. Tem mais ou menos um mês que eu comprei esse produto e desde então eu venho usando só ele. Eu tô viciada, apaixonada nele. Pra quem me segue lá no Instagram já deve saber que corretivo que é esse que eu vou falar no vídeo de hoje. Apesar de vocês já terem lido aí, né, gente, no título, a louca. Mas é sério, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá porque por lá eu posto várias dicas de produto, várias mini resenhas, mini tutoriais, então me segue lá no Instagram, arroba Sueli Makeup. E o corretivo de hoje, gente, é o corretivo baratinho, que eu tô apaixonada, que é o corretivo da SP Colors. Sério, gente, esse corretivo aqui, se você encontrar, não deixa ele lá na prateleira, viu? Eu já levo com você, porque ele é top, ele é produtinho assim, ó, pra se ter de estoque mesmo, gente. É um corretivo baratinho, que lembra muito corretivo importado, corretivo caro. Ele vem nessa embalagem maravilhosa. Eu achei a embalagem linda. Eu tenho quatro cores aqui pra poder mostrar pra vocês. A cor 1, 2, 3 e 4. Esse corretivo, gente, é simplesmente maravilhoso. Ele tem cobertura, ele tem acabamento bonito, ele dura o dia todo, ele é incrível. Então não deixa de conferir o vídeo até o final pra você também conhecer esse produto. Deixa aqui pra mim nos comentários dicas de produtos que vocês amam, que eu preciso conhecer também, porque não é só vocês que precisam conhecer produtos, né? Eu também. Então me passem as dicas aí, que eu tô sempre atenta, respondendo vocês, lendo tudo. Se vocês gostam de vídeo assim, querem que eu traga mais vezes aqui no canal, ó, já deixa o like aí pra mim. Se inscreve se você é nova por aqui e... E aí Vamos lá. E assim ficou pronto. Então vamos lá começar a aplicação pra vocês conseguirem ver Eu vou colocar aqui no cantinho do meu rosto Todas as quatro cores que eu tenho Pra vocês se basearem aí pelo meu tom de pele Com as cores, né? Pra ajudar vocês aí na hora de comprar Ó, essa aqui é a cor número 1 Que é uma cor bem clarinha e com fundo mais rosadinho Essa daqui é a cor 2 Que ela também é clara, mas ela já tem um fundo amarelado Você pode ver que ela já praticamente se adere ao tom da minha pele Essa daqui é a cor 3 Ela já tem um fundo mais quente E essa é a cor 4 Vou dar um zoom pra vocês verem melhor Cor 1, cor 2, cor 3 e cor 4 Vou fazer o uso dele pra vocês conseguirem ver o quanto esse corretivo é maravilhoso Eu escolhi a cor 2, tá? Porque eu gosto de um corretivo que fica um pouquinho mais claro que o meu tom de pele O pincel aplicador dele, gente, é bem bacana E ele tem um dosador aqui na pontinha, tá? Que ajuda a poder dosar a quantidade de produto que sai Ó, coloquei uma quantidade bem generosa porque eu não tô de base Mas do outro lado eu vou aplicar bem menos produto pra vocês conseguirem ver Que ele também com pouco produto ele já dá uma cobertura bacana, tá? Então, ó Tá vendo só, gente? Ele é bem denso Vocês podem ver que ele já praticamente cobriu aqui, ó A pele A cobertura dele é maravilhosa Sério, gente, é maravilhosa Corretivo eu gosto de aplicar com a esponjinha Sempre dando batidinhas Toda vez que você for aplicar corretivo, gente, nunca arrasta o produto, tá? Assim você vai perder a cobertura do produto Então eu aplico aqui na minha pálpebra também Porque eu tenho a pálpebra mais avermelhadinha Ó Você vai dando batidinhas pra poder assentar ele melhor na pele E ele não vai sumindo, sabe? Ele vai aderindo a pele E ele não perde cobertura Olha isso, gente Eu acho que eu não preciso nem continuar o vídeo, né? Já posso encerrar por aqui Que já deu pra vocês verem tudo só nessa diferença de um lado pro outro, né? Vou dar um zoom pra vocês verem mais de pertinho Olha só, gente, dei o zoom, tirei um pouco da luz E olha a cobertura desse corretivo Sério, é maravilhoso Ele ainda não secou Mas ele seca na pele, tá? Ele fica sequinho Olha só, gente Eu apliquei uma quantidade boa E se eu quisesse sair só com corretivo Eu sairia tranquilamente Nem preciso da base, gente Porque, olha só Se eu aplicasse ele aqui nas minhas olheiras E um pouquinho em algumas manchinhas Eu sairia tranquilamente Porque a cobertura dele é sensacional Não precisa nem de base Na hora que vocês já viram aqui de um lado Eu vou pegar a mesma cor E vou aplicar bem menos produto, ó Vou dar uma batidinha aqui Eu quis colocar mais produto Pra vocês verem que a cobertura dele é power E que você consegue só com ele ter uma cobertura Praticamente de base e corretivo, tá? Ó, coloquei menos Vou espalhar também E pronto Olha só, gente Com um pouquinho o produto que eu apliquei desse lado Ele também super cobriu as olheiras Eu vou dar um zoom Ó, aqui Tá parecendo que eu tô com base e corretivo, né? Não preciso nem te comentar Que eu já falei demais sobre esse lado Mas olha só Um pouquinho, gente Que eu coloquei Ele cobriu muito, muito bem As olheiras Olha só Cobriu até um pouquinho Nas minhas manchinhas Que eu tenho aqui na bochecha Eu tô apaixonada por esse corretivo, gente Ó, esse lado já tá praticamente seco Mesmo o corretivo Ou a base sendo mais sequinho Eu sempre opto por selar com pó, tá? Isso é algo particular meu Eu já não saio Não saio mesmo Com base ou corretivo sem selar O corretivo é um corretivo mais denso Então pode ser que Dependendo da quantidade que você aplicar Se você tiver muitas linhas finas Pode ser que ele marque um pouquinho, tá? Porque, ó Ele é mais grossinho Eu vou tentar dar um zoom bem grandão E tirar a luz pra vocês verem, ó Ele é mais... Eu não selei, tá, gente? Ó, ele é mais grossinho Então, se você aplica muito produto Ele pode ser que acumule, tá? Mas aí é só você selar direitinho com pó Que aí não vai ter problema nenhum E eu acho que eu nem preciso falar mais nada sobre ele, né, gente? Vocês viram que ele é super fácil de aplicar A embalagem dele é super legal O aplicador, o dosador Vem uma quantidade muito boa de produto Eu gostei bastante mesmo, gente De verdade, esse corretivo tem sido o meu favorito Porque além dele ser baratinho Ele tem uma cobertura maravilhosa E ele dura muito E eu acho o acabamento dele super natural, sabe? Não fica aquele corretivo pesado Apesar dele cobrir super Eu adorei E pra quem tiver a oportunidade de comprar Compra sem medo Porque ele é incrível Então é isso, lindonas Essa foi a resenha do vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Curtido a dica Também gostado, né? De conhecer esse corretivo maravilhoso Que é o da SP Colors Se vocês tiverem sugestões de produtos Que vocês também amam Que vocês acham que vale a pena Mais lindonas conhecerem Deixa aqui nos comentários pra mim Porque eu vou atrás Vou testar e vou fazer em vídeo Pra poder compartilhar pra mais Pessoas terem conhecimento Desse produto maravilhoso Se vocês gostam de vídeo assim Aqui no canal Que é compartilhando dica boa Dica de baratinho Que vale a pena Não saia sem deixar o like pra mim Deixem aqui também, ó Sua sugestão pros próximos vídeos E se inscreva se você for novo Por aqui Um grande beijo Lindonas Fiquem com Deus E nos vemos nos próximos vídeos